OATO Oração, meu apariu, oração, que está em Jesus Oração, meu apariu, se liberar em um teatro, o que é a paz Oração, meu apariu, oração, 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 que é a paz Oração, que é a paz Oração, meu apariu, se liberar em um teatro, oração, que é a paz Oração, meu apariu, oração, que é a paz O nosso tempo é uma alegria e de aleluia o nosso tempo é uma paz Aplausos 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 E aí 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 E aí